Porro, aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às seis e cinquenta. Da mercearia até o Hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa. Seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva, portanto, hashtag Viva Green Market, avenida 28 de março, 285 Centro. Plano Essencial Unimed Campus. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de cento e nove reais e cinquenta e três centavos. Invista em saúde e bem-estar pra você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp. Dois sete dois zero zero meia meia um. Unimed Campus. Pode contar. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de campus nos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma no canal Campus Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o Trevo com a Avenida Milo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Tchau. 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 Terça-feira, dezesseis de julho de dois mil e vinte e quatro. Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, são sete horas e quatro minutos em campus. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu estou de volta depois de alguns dias de descanso. Voltamos aí à luta. Agradeço aqui ao Marco Antônio Rodrigues, a toda a equipe, muito bem comandada aqui esse programa, como sempre. E a gente de volta com mais um Folha no Ar. Hoje, terça-feira, vamos às principais informações, tudo o que está acontecendo em campus, no Brasil e no mundo, em destaque a partir de agora. Já para você começar o dia sabendo de tudo, bem informado. Hoje, nesta terça-feira, amanheceu mais frio, né? O tempo trouxe aí uma mudança durante essa, pelo menos essa madrugada. A temperatura chegou a dezesseis graus de mínima, agora marca dezessete graus aqui no centro da cidade e não deve passar de vinte e seis graus. Nesse que é um dos invernos mais quentes aí dos últimos tempos, né? Bem atípico. Mas para hoje também o tempo segue bom, sem previsão de chuva para campus e aqui para a nossa região. No programa de hoje, com a Luísa Abril Barbosa e com o Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber, já já vamos conversar com a Jeane Vinclair, prefeita de Cardoso Moreira e pré-candidata à reeleição. Aliás, estamos hoje, dezesseis, aliás, essa semana agora, né? Semana que vem, na verdade, que começam aí as convenções, né? No dia vinte de julho vai até o dia cinco de agosto. Aí sim, passa essa fase de pré e com as convenções acontecendo, né? Viram, todos virarão candidatos, como no caso dela, né? Da Jeane Vinclair também. Vamos falar com a Jeane sobre, daquela eleição apertada de dois mil e vinte, oito votos de diferença, né? Foi assim, uma loucura, aquilo deve ter sido uma adrenalina, nós nunca falamos sobre isso, né? Podemos falar um pouco sobre isso também, claro, abrindo o programa. Oito votos de diferença, eu me lembro de ter visto isso aqui na região, com uma margem tão, né? Isso é que é polarização, né, gente? Meu Deus. E ao favoritismo desse ano, que apresenta aí, como na última pesquisa, feita em junho, né? Apresentando você como favorita nessa corrida de eleição em Cardoso Moreira. Vamos falar também sobre o impacto de Neto Sardinha, que era o seu concorrente, hoje seu aliado, apoiador aí para a próxima eleição. E também, por fim, a gente fala sobre a montagem de nominata e uma projeção dessas eleições dois mil e vinte e quatro. Jeane, seja bem-vinda, já já vamos trazer o seu bom dia. Só passar aqui pelas informações e a gente já começa essa entrevista. O programa é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Laboratório Plínio Bacelar tem um aplicativo exclusivo que você acessa. E olha, para quem está precisando de um resultado de exame, para quem está fazendo um acompanhamento, ou faz um exame simples, ou um mais complexo que seja, esse aplicativo é realmente fantástico. Você baixa o aplicativo e rapidamente você vai ter acesso. Precisa mais, ir lá no laboratório e já copia aquilo, já manda para o médico. Agiliza a sua vida. Muito bom. Boa essa iniciativa aí também do Laboratório Plínio Bacelar e o mesmo aplicativo serve para a clínica Vacina Plínio Bacelar. Só baixar aí e já começar a utilizar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, estrada que liga farol à barra do furado com rota alternativa. Medida paliativa visa evitar transtornos causados pelo avanço do mar e também ressacas em farol. Campos com mais de 16 mil casos notificados para Dengue 2024. Suspeito de estoprar enteado é preso em Cachoeiro de Itapemirim. Denúncia de assédio na UEMF ou tentativa de difamação? É a pergunta que está aqui no portal folha1.com.br, também em destaque. Morre Jamil Barreto, subsecretário de Limpeza Pública de Campos. A notícia do falecimento foi dada pelo prefeito Vladimir Garotinho através da rede social. Aos familiares, amigos aí, né? E lutados nossas condolências. PT de Campos quer votos de Carla à prefeita para Jefferson. Vídeo mostra momento em que o homem é assaltado em Guaruz. Bandido levou o celular e uma mochila da vítima. Polícia Rodoviária Federal recupera veículo com registro de roubo há 11 meses em Campos. Federação PT, PCdoB e PV marca a convenção para lançar Professor Jefferson. O evento será neste sábado, a partir das nove e meia, no Sindicato dos Bancários. E ainda no portal Folha1, tem muitas informações, só para adiantar aqui, mais de 320 vagas disponíveis no espaço da oportunidade. morre Vitor Longo Braz, jornalista e profissional de educação física. Vitor também tinha vários livros publicados. Nossas condolências, sentimentos também aos familiares. E teve outra morte também que marcou para a gente e que sempre foi um parceiro muito bom como empresário aqui da rádio. desde a Continental, hoje Folha FM, o nosso querido Cláudio Rangel. Faleceu, vinha sofrendo já também, um pouco debilitado, teve um AVC e acabou não resistindo e faleceu. Seu corpo velado e sepultado e a gente, aos 76 anos, novo ainda, né? E a gente aqui externa todas as nossas condolências, nossos profundos sentimentos aos familiares. ao seu filho Luciano, a todos os seus familiares e também aos seus amigos e clientes lá do Superplano Boa Vida. Seu Cláudio Rangel é protagonista da frase Que Repórter Bonito! A gente estava nos bastidores aqui revelando. A gente foi fazer naquela época da pandemia, como sempre a gente faz ouvindo todos os pré-candidatos. Na época dos candidatos. Já era pré ou já era candidato? Não era? E aí, rapaz, o seu Cláudio resolveu fazer o programa direto lá da funerária Boa Viagem. E ali é um corre-corre doido e passa pra lá e passa pra cá. Eu falei, seu Cláudio, pelo amor de Deus. E o seu Cláudio é mais chegado a gente, daqui na composição da bancada na época, né? E ele virou, rapaz, eu falei, seu Cláudio, fecha essa porta. Porque assim, ele serve biscoito, servia biscoito, café, bolo, queijo, na mesa dele, né? Do escritório dele o pessoal chegava. E aí, meu filho, tá no meio da entrevista. Ele chegava, ô fulano, como é que tá a sua mãe? Como é que tá fazendo? Seu Cláudio, presta atenção aqui. Aí eu sei que num dado momento, a Luísa, a gente tava no intervalo, e antes de começar o programa, né? A Luísa entrou e falou, gente, precisamos organizar que o programa vai começar, alguma coisa parecida com isso. Seu Cláudio olhou assim no vídeo, que repórter bonito! Acho que foi Aldi. Foi Aldi, foi pra mim, foi pra você, foi pra quem? Só um museu, você, Aldi. E eu, é isso, Aldi. Quando ele falou assim, a gente morreu 10 anos. Rapaz, não tinha como não rir. Quebrou aquele, aquela coisa, né? De seu primeiro contato, de entrevista, essa coisa. Foi de Nogueira, precisamos organizar essa bagunça. Está, é. Calma, calma, gente, calma. Calma. E gente passando, e gente... Que seu Cláudio descansa em paz, deixou um legado interessante, que é essa coisa desse plano... Lá em Cardoso Moreira tem uma filial também do Plano Boa Viagem. E é legal, e é bom, se a pessoa paga uma mensalidadezinha, aquilo facilitou a vida de muita gente, ajudou muita gente. E, claro, é um comércio, como outro qualquer, tem que ter o lucro dele também. Então, aos familiares e lutados, nossas condolências. E essa marca vai ficar pra toda a vida, né? Não tem essas coisas... Repórter bonito, marca pra ele, pra toda a vida. Bom, essas são... Ah, tem mais uma manchete aqui, só pra fechar, e tá relacionado também aqui, naturalmente a gente vai estar abordando aqui, ao longo do programa, região norte, região noroeste do estado. A gente fica de olho aqui nessas pré-candidaturas. A Caput anunciou também a convenção do seu partido pra 26 de julho, já logo na primeira semana de abertura aí dessa janela de convenção. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em um vídeo nas redes sociais. Bom, deixa eu trazer aqui o bom dia da nossa convidada, né? A Jane Vinclair. Dizer que é um prazer, satisfação, poder recebê-la aqui no Folha Noir. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença, Jane. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Luizio Barbosa. Bom dia, Edmundo Siqueira. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Quero também dar um bom dia especial a todos os ouvintes que estão ligadinhos na FM 98,3, aqui no programa Folha Noir. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bem-vindo mais uma vez. Edmundo Siqueira, na bancada com a gente também aqui. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, amigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Luizio. Bom dia, nossa convidada, Jane. Vamos conversar um pouquinho. Bom dia, quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Vai nos ver depois nas diversas plataformas da Folha. Nogueira, dizer que é um prazer ter você de volta. Seja bem-vindo à bancada de volta. Giane, não sei se sabe, mas falando em repórter bonito, nosso amigo Nogueira foi Garota Etauva, lá na sua região. Então era ele que abriu. Não sabia, se ele não me contou. Não duvide que ele te manda fotos. Você não confiaria, né, perfeito? É, a gente não desconfia, a gente olha se desconfia, mas pode ser a gente que duvide. Então, da região lá, expoente da beleza. Bem-vindo de volta, bom dia a todos. É isso, está vendo como é que funciona aqui? Eles fazem isso comigo. Meu caro, o Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, prazer poder estar de volta aqui, contar com você sempre, é muito importante nessa bancada. Bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, prefeita. Vamos conversar um pouco nos três próximos blocos. Bom dia, Edmundo. Bom dia, pessoal de apoio aqui. É o Elias, que construiu a entrevista. De mais integrantes de apoio. Seu nome, por favor. João. Tiago. Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, que nos acompanha aí em Facebook, em YouTube, nosso telespectador. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta. Os professores, pais de alunos, que não chega a ser uma categoria, né? É uma condição. Os taxistas de motorista aplicativo. Prefeita, eu fiz a pesquisa de 21 de junho, feita em 21 de junho, pesquisa Prefab Futuri, que tem feito aqui várias pesquisas aqui na região, inclusive a única que a gente tem registrado em campos nesse ano é da Prefab Futuri. Já havia feito uma em campos no ano passado, que deu a senhora uma considerável vantagem na corrida. Quando a gente compara isso, a sua chegada ao cargo de prefeita, uma diferença de oito votos, que é uma coisa, mesmo no município pequeno como Cardoso, é muito pouca diferença, né? Basicamente uma família, uma família para cá, uma família para lá, essa eleição seria definida. A senhora hoje, segundo a Prefab Futuri, feita em 21 de junho, 600 eleitores, marra de erro de quatro pontos, para mais ou para menos, registrada no TSE, como tem que ser ano eleitoral, sob o número RJ-02-842-2024. E na induzida, aquela que o pesquisador dá o nome, um disco com o nome dos candidatos. Você teve 62,2%, em segundo lugar ficou a Renatinha Medeiros, 17,3%, em terceiro lugar, Neto Sardinha, 9,3%, Branco Nulo, 2,5%, não sabe, indeciso, 8,7%. O Neto Sardinha teve um movimento agora, nesse final de semana, que a gente vai falar no segundo bloco. Vamos falar, por enquanto, desses números. Como é que a senhora recebeu esses números? Aloísio, realmente eu tive uma margem, na eleição passada eu tive uma margem muito apertada, de oito votos, eu acredito que seja a menor margem do estado do Rio de Janeiro. Muito pequena, realmente, oito votos, realmente é uma família. Francimar e São Francisco foram 113, se não me engano. 113, né? Lá nós já tivemos 145, mas oito votos, realmente, até para mim foi surpresa, né, porque a gente trabalha muito com pesquisa, na nossa campanha a gente faz muitas pesquisas, e assim, eu achava que a diferença fosse de 200 votos, 250 votos, mas oito votos realmente surpreendeu a todos nós. E éramos quatro candidatos, né, tinha um Alexandre, tinha o Renatinho, o Neto e eu, e acabamos, com a graça de Deus, ganhando as eleições por oito votos, uma eleição muito difícil, muito apertada, éramos quatro candidatos novos, né, a gente vinha de candidatos, Gilson, Renato, Gegê, Gilson de novo, e a gente acabou ganhando e começamos, né, o trabalho. No início tivemos muita dificuldade, porque entramos em 2021, no ano, em plena pandemia, o comércio fechado, morrendo pessoas no nosso pronto-socorro, realmente foi um ano caótico, e eu não tinha experiência ainda, né, do executivo, foi minha primeira vez como prefeita, tinha sido vereadora na época, mas eu vejo isso agora, esse percentual de 62,2% como prova de, né, da realização de um bom trabalho, a gente vem realizando um bom trabalho lá em Cardoso Moreira, juntamente com a equipe, a equipe é muito boa, né, nós temos secretários, subsecretários, superintendentes, muito empenhados, focados, né, compromissados com a política pública, e isso refletiu aí nas pesquisas. A pesquisa também, quer dizer, induzida, como eu disse, você apresenta os nomes, né, isso tem a espontânea, onde o eleitor fala da sua própria cabeça, vai votar em quem? Se for falar que vai votar em Tancredo Neves, é Tancredo Neves, porque é o nome que a pessoa falou, você conta quando vota no Lula, mas tá lá, Tancredo Neves. E na espontânea, a gente teve um, deixa eu contar aqui a Luísa, aqui, 61,5% na espontânea, é na time Medeiros, 14,8%, Neto 7,3%, outro 0,2%, Branco Nulo 0,9%, não sabe o indeciso, 15,3%. O voto espontâneo, nós estamos hoje há pouco mais de 80 dias da eleição, é muito pouco tempo. O voto espontâneo, em qualquer pesquisa do mundo, qualquer eleição do mundo, é o voto mais difícil de ser verado, porque a pessoa fala da própria cabeça, ela já tem a atenção consigo mesma, resolvida de votar naquele candidato. Se esse número estiver correto, 61,5%, mesmo que a eleição fosse de dois turnos, você já venceria a eleição em turno único. É o chamado voto cristalizado, é o voto difícil de ser mudado. Você acha que é uma vantagem irreversível? Irreversível? Bom, eu acho que se você fala espontaneamente que você vota na pessoa, eu acredito que ela não vai mudar mais o seu voto, acredito que já está consolidado, é um voto consolidado, uma vez que foi espontaneamente a opção da pessoa, que foi pesquisada. Mas, eu acredito que agora, com os novos acontecimentos, eu acredito que vai aumentar ainda mais esse percentual. A gente não tem segundo turno em Cardoso Moreira, Cidade Pequena só temos um turno. Eu acredito muito na minha reeleição, acredito que esses votos são realmente consolidados e que vai dar tudo certo. É, porque, logicamente, o município com segundo turno tem que ter 200 mil eleitores, como é o caso de Campos. Campos, que é o nosso Fluminense, é o único que tem dois turnos. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, esses números, esses números aqui, um voto espontâneo, um voto consolidado, cristalizado, que a gente chama, a expressão mais usual é essa, ele tem muito pouca chance, quer dizer, ele tem em tese sobre condições normais, temperatura e pressão, se não houver nenhum fato novo, muito relevante, ele é muito difícil de ser mudado. E esse percentual, ele seria, a se confirmar na urna, ele já teria 10 pontos acima do que seria necessário para vencer no primeiro turno uma eleição de dois, que não é o caso de Cardoso, por isso que eu pergunto. É uma vantagem muito consolidada, né? Sim, sim, a gente estava discutindo isso, né, Cláudio, quando a gente chegou, ele falou, Diana, a eleição é sua, a não ser que aconteça alguma coisa assim, surreal, né, fora isso, realmente a sua eleição está consolidada, e se não acontecer nenhum fato, acredito eu que não vai acontecer nada extraordinário assim, para que possa mexer nesse percentual, eu acredito sim que está consolidado. Obviamente que política é uma caixinha de surpresa, né? Política é uma caixinha de surpresa, a gente não pode falar assim, ah, estou eleita, não tem isso. A eleição a gente se vence, ela, depois que fecha as urnas no dia 6 de outubro, fechou as urnas 17 horas, teve a contagem dos votos, ganhamos as eleições, então eu acredito muito nisso. Até porque, assim, esse movimento de, eu tenho, eu estou tendo até alguma dificuldade em Cardoso em relação a isso, né, porque o grupo fala assim, ah, a gente está com um percentual muito bom, já ganhamos, já ganhamos, e essa história de já ganhou é muito perigosa, né, isso é muito perigoso, eu não gosto muito desse já ganhou, não, eu acredito muito na força do trabalho, né, vamos gastar sola de sapato, vamos visitar as famílias de casa em casa, porque nada é tão bom que não possa melhorar, então vamos procurar melhorar esse percentual aí, e aí sim, dia 6 de outubro, a gente vai ter a certeza da vitória nas urnas. Só para, antes de passar de mundo, são hoje 82 dias para a eleição, 82 dias e 46 minutos, que são 7h24, as urnas abrem às 8h. Verdade. 82 dias aí de trabalho, hein. Para vocês devem passar voando, né, muito perto, muito perto. Mas, perfeito, Cardoso, ele, assim como o Campos, né, se formou perto de, se constituiu perto do Rio, lá o Rio Mureé, né, que o Rio Paraíba determinou a constituição da zona urbana, né, mas os índios puris que saíram daqui, São Fidel, que é a região, mas se emancipou há pouco tempo, né, e desde que se emancipou, ele é, assim como outros municípios, São Francisco, por exemplo, São Andabarra, duas famílias, dois grupos políticos se constituem ali enquanto mandatários, né, enquanto substituem um ao outro, né, no poder. Você veio, apesar de ter uma relação, né, próxima ali com, no início com o GG Cantarino, né, você teve uma ascensão enquanto diferente desses grupos. E são cidades de perfis conservador, né, e você é uma mulher, quando você colocou e ganhou, apesar de uma margem apertada, você ganhou ali na eleição. Como é que você vê essa mudança de paradigma dentro da Lídia Cardoso e fazer esse paralelo também com as prefeitas? A gente tem a prefeita, a região é, muitas prefeitas, né, São Francisco, São Andabarra, Quissamã... Teve em Campos, que foi emblemático, Rosinha. Teve em Campos, que foi a Rosinha, enfim. Mas Cardoso, como a cidade menor e também de perfil conservador, como é que foi essa chegada sua lá, como é que foi esse processo, como é que você vê esse processo, né, partindo do eleitor, assim? Edmundo, eu estava conversando com a Fátima sobre isso, ela pediu para eu atender uma mestranda da UENF, né, que está fazendo uma pesquisa sobre as mulheres na política, e a gente estava falando, né, conversando pelo telefone sobre isso, que a média nacional de prefeitas é 12%, e na região norte é 45%, o percentual de mulher prefeitas. Olha que interessante, né, é um percentual altíssimo para a nossa região norte fluminense, e aí ela pediu para que eu atendesse essa mestranda, né, lá em Cardoso Moreira. Realmente, a cidade de Cardoso, cidades pequenas, elas são conservadoras, né, Cardoso não é diferente. E a gente, assim, a gente enfrentou muitas dificuldades na campanha passada, assim, pela desconfiança, porque as pessoas desconfiam, né, as pessoas desconfiam, até pelo fato de você ser mulher, nós sempre fomos governados por homens, lá em Cardoso Moreira, foi Gilson, depois foi Renato, depois foi Gilson, depois foi Renato, e eles ficavam alternando no poder, as duas famílias. Depois veio o Gegê, e aí, na reeleição, acabou juntando o Renato com o Gilson, e tiraram o Gegê, o Gegê ficou apenas no mandato, e o Gilson voltou. E a gente teve muita dificuldade, eu caminhava nas ruas e as pessoas falavam para eu ouvir, né, muitos homens falavam para eu ouvir, ah, lugar de mulher na cozinha, arruma um tanque de roupa para lavar, a gente ouvia muito isso, eu caminhando. Tipo assim, vou falar, na campanha 2020, eu ouvia, ouvia, ouvia bastante, não ouvia pouco, não. E aquilo ali era uma maneira que as pessoas tentavam desmotivar, sabe, ah, eu vou tirar o foco dela, mas eu sou muito focada no que eu quero, nos meus objetivos, e aquilo me dava ainda mais força, porque eu só pedia às pessoas uma oportunidade. Falava, gente, me dá uma oportunidade, né, porque não tem como a gente julgar, fazer um preconceito. A gente é muito rotulada, às vezes, pelo simples fato de você ser mulher, você é rotulada como se você não tivesse a competência de fazer um bom trabalho. E eu precisava quebrar esse paradigma. Você era servidora pública, né? Eu sou servidora pública, eu sou concursada como professora em Cardoso Moreira, tenho um concurso aqui também em Campos dos Goitacazes, sou educadora desde 20 anos de idade, e trabalhava, era vereadora, e mesmo assim continuava dando aula. E assim, para quebrar isso não foi fácil, né, realmente eu tive que andar muito, a gente fez uma campanha buscando as redes sociais, o trabalho de marketing, ele foi voltado muito para tocar no coração das pessoas, o eleitor. A gente foi por esse lado, a gente não tinha muito recurso, então o recurso que a gente tinha era realmente conquistar o voto, porque o voto que realmente ele é conquistado, ninguém tira. Dinheiro nenhum compra o voto que você consegue conquistar ele pelo coração do eleitor. E a gente foi nessa vertente, né, buscando, se você for lá atrás das minhas redes sociais e você vê os vídeos, né, que a gente fez na campanha passada, você vai ver que ele é muito focado pela sensibilidade, né, pelo cuidar das pessoas. Então a gente ganhou as eleições pedindo essa oportunidade para as pessoas de mostrar um trabalho diferente, realmente uma política que pudesse cuidar verdadeiramente das pessoas. E as pessoas acreditaram no projeto, né, foi uma eleição muito apertada, e a gente, graças a Deus, conseguiu conquistar a maioria dos eleitores e ganhamos as eleições. E eu tenho certeza que as pessoas que votaram não se arrependeram, né, pela oportunidade que nos deram. E, além do mais, conseguimos, né, conquistar ainda mais pessoas com o nosso trabalho. Muitas pessoas hoje me param na rua, né, e falam assim, Jane, não votei em você porque eu não acreditava que você ia fazer um bom trabalho, mas agora você pode contar com o meu voto. Então isso é muito gratificante, né, principalmente os idosos, olha que interessante. Às vezes tomando café na padaria, né, senta com um, senta com o outro, a gente bate papo, conversa, e as pessoas falam isso para mim. Uma conversa informal, eles falam. E os homens também. E os homens também. Olha que interessante. E hoje eles falam assim, poxa, uma mulher cuida muito bem de uma cidade, agora você imagina duas, né? Vamos falar sobre essa montagem de nominata mais para frente. Se me permite só uma observação, ainda hoje, a Luísa perguntou de 2020, mas ainda hoje você vê no mundo, né, Angela Merkel, Dilma, elas são julgadas pela aparência. Você vê que não vê isso no masculino. Você vê a roupa da Angela Merkel, a roupa da Dilma, como é que ela está. É engraçado isso, como é que ainda é muito, a gente carrega muito de preconceito. É verdade, infelizmente. Vocês falaram muito aí de conservadorismo. A gente tem pesquisado aqui, aliás, o professor Jorge Gomes Coutinho trouxe uma pesquisa aqui, levantando os números de campos, especificamente, sobre essa coisa de... Porque o mundo polarizou. Cardoso Moreira, eu acho que é o maior exemplo de polarização regional do Estado, oito votos, independente do total de número de eleitores em comparação a outras cidades, não importa, o que importa é que é o percentual. Você tem ali um número muito, muito, muito pequeno de... O que representa, assim, não só dividida pelo Rio Muriaé, mas dividida por uma política bem acirrada. Hoje, por exemplo, você diria que isso acabou, esses ânimos estão mais calmos, ou vão se acirrar agora? E uma outra coisa, sobre o conservadorismo, o voto evangélico é seu? Sim. Porque você é evangélica... Eu sou católica. Ah, você é católica. Eu sou católica e meu marido é evangélico. Meu marido é presbítero. Você dá uma surfada muito boa nas redes sociais também, né? Sim, gosto muito. E é criticada por isso, assim como um exemplo que eu tenho aqui próximo, que Vladimir, o pessoal reclama muito do petáculo de Vladimir, que está toda hora falando de petáculo. Você também recebe críticas sobre essa questão das redes sociais, mas isso também te acaba favorecendo, né? Ah, com certeza. Eu fiquei mais participativa nas redes sociais quando eu fui vereadora, né? Porque eu fiquei, na época, ganhei as eleições para vereadora e, no caso, o meu partido, ele tinha feito, a minha coligação tinha feito cinco vereadores, que era o do GG, mas ele perdeu as eleições, e o Gilson tinha feito quatro vereadores. Só que quando nós começamos em fevereiro, o Gilson conversou, o prefeito conversou na época com os vereadores, e eu acabei ficando sozinha na oposição. Então, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu sozinha contra oito vai ser bem complicado, então eu tenho que ter algumas armas para que possa me ajudar no meu mandato de vereadora. E aí eu comecei a trabalhar com as redes sociais. Eu fiz um projeto de lei na época na Câmara, foi aprovado, com muita dificuldade, mas foi aprovado para que as sessões fossem transmitidas ao vivo pelo Facebook. Isso deu notoriedade ao meu trabalho. Então, tudo o que acontecia na Câmara, quem estava em casa, eu pegava o telefone e via o que estava acontecendo ao vivo na Câmara Municipal. E as pessoas, assim, não sabiam o que acontecia na Câmara, quais os projetos que estavam sendo votados, quais eram os trabalhos realizados por cada vereador. Então, não tinha isso. E aí a gente acabou trazendo as pessoas para as redes sociais para poder assistir, assistirem às sessões, terças e quintas. E isso foi muito bom para mim, politicamente. E aí a gente começou a trabalhar com mais afinco na internet, usando Facebook, Instagram. E hoje, graças a Deus, a gente tem, alcança bastante gente aí nas redes sociais. E, Jane, tem uma relação, não só aqui no Norte Fluminense, mas em qualquer lugar do mundo, uma relação muito grande. Onde é permitido a reeleição? Algumas democracias não permitem. O Brasil até Fernando Henrique não permitia. Isso foi mudado em uma emenda de Fernando Henrique, que é muito questionado até hoje, a maneira como foi conseguida. O fato é que, dali em diante, passou e se estendeu, logicamente, para o governo e para o prefeito. E, desde então, no Brasil até hoje, se você for considerar a disputa dos três cargos de executivo, logicamente, o cargo legislativo sempre teve reeleição, sempre foi permitido, mas executivo não. Desde que isso passou a acontecer no Brasil, ali no meio dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, você tem uma média de 75% de reeleição do incumbente. O incumbente tem essa vantagem, normalmente. Observando isso nas pesquisas aqui, vamos falar do Norte Fluminense, mas eu também fiz algumas pesquisas da região dos lagos, Silvio Jardim, Ridas Osso, São Pedro, Arraial, que mostram a mesma coisa. Parece que você é quase uma ciência exata. Você tem um governo bem avaliado, esse governo, o ocupante do governo, ele é candidato à eleição, ele lidera a aprovação de intenção de voto. O governo é mal avaliado, essa pessoa, se pode se reeleger ou se apoia alguém, não pode mais, esse candidato, apoiado por um governo mal avaliado, ele fica atrás nas pesquisas de intenção de voto. O seu governo, eu fiz até que uma correlação entre o Norte Fluminense. Você tem 62,2% na induzida de intenção de voto, e 61,5% de espontânea, nesse governo é aprovado por 73,2% da população, com 14,3% que não aprova e 12,5% que não souberam avaliar. Você vai para municípios aqui do Norte Fluminense, como Macaé e Campos, em que essa correlação é a mesma. Os governos de Carla Caputti, Senador da Barra, é bem aprovado pela população e ela lidera também a intenção de voto. O governo de Vladimir gera a aprovação em torno do seu, 70%, a de Carla Caputti é a casa dos 80%. E ele lidera também a intenção de voto. Você acha que isso é uma tônica? É isso mesmo? A tendência é essa? É difícil quebrar isso? Eu acho que quando o governo trabalha, faz um trabalho bem feito, automaticamente reflete no percentual do candidato. Eu nem me lembrava que era 73% a aprovação do governo. Teve pesquisas que deu até mais a aprovação. E assim, automaticamente, quem aprova... Estou falando que precisa registrar, só que a gente pode usar a anualidade, precisa registrar. Não, não, lógico, lógico. Quem aprova, é mais fácil você votar em um trabalho que você aprova. Então, o percentual realmente é parecido. 73% da população aprova o governo e 62% votam. Também da mesma forma que tem pessoas que falam assim, Ah, Jânia, eu aprovo o seu governo, mas eu tenho compromisso, porque eu sou parente de fulano, sou parente de cicrano, então já tenho que votar com ele. Então, aprovo o governo, mas não pode efetivamente lá e dar o voto para o candidato. Acontece também essas coisas. Mas eu acho que isso é normal, eu acho que é o lógico da questão. Sim, e a que você acredita essa aprovação do governo? A implementação de políticas públicas, efetivamente, que melhorem a qualidade de vida da população. A minha, assim, as pessoas lá em Cardoso Moreira, quando eu assumi, as pessoas falavam assim, Ah, foi difícil a eleição, a reeleição é muito mais difícil. Mas eu não consegui enxergar dessa maneira, eu falei, gente, mas por que as pessoas acham isso? Eu acho que porque Cardoso Moreira só teve uma reeleição. Só conseguimos ter, em 35 anos, somente uma reeleição, que foi a do Gilson. E acho que no terceiro mandato, se eu não me engano. Então, as pessoas falavam muito isso, a reeleição é muito difícil, a reeleição é muito difícil. Eu falava, gente, isso era possível, eu acredito muito na força de um bom trabalho. Então, o meu foco sempre foi realmente fazer um trabalho extraordinário, fazer um trabalho realmente ouvindo a demanda da população, caminhando nas ruas, ouvindo as necessidades, os anseios da população e tentar realizar aquilo. Tentar entregar para a população realmente o que elas pedem, o que elas precisam, efetivamente. E é isso que a gente tem feito, isso que a gente fez durante esses três anos e meio. A gente buscou muitas parcerias junto ao governo federal, junto ao governo do Estado, junto aos ministérios, a emendas parlamentares dos deputados parceiros da cidade. Então, a gente foi buscar muitos recursos para tentar realizar e entregar para a nossa população. Porque eu acredito muito na força do trabalho, eu acredito que se você entrega uma política de fato, que é importante para a população, realmente que vai melhorar a qualidade de vida da população, eu acredito muito que elas reconheçam o trabalho. Então, eu acho que o fruto hoje do percentual é o reconhecimento do trabalho realizado na cidade. Só para dar os números exatos, você já falei, né? Na estimulada, 62,12% de intenção de voto, lidera. E a aprovação do seu governo, 73,2%. Então, você está vendo que está gerando uma diferença de 10 pontos. A aprovação, está 10 pontos acima da intenção de voto. Você vai para o seu nome da Barra, pesquisa Facto. Carla Caputti tem 71,12% de intenção de voto. 71,12%. Daniel Barreto, 5,78%. Branco Nulo, 6,04%. Indecisos, 12,86%. Não sabe, 4,20%. 71,12% de intenção de voto para Caputti. A variação do governo Carla Caputti. A aprova, 86,88%. Desaprova, 8,92%. 4,20%. Então, estamos falando aqui de uma correlação também de quase 10 pontos. Ela tem 71,12% de intenção de voto. E ela tem 86,88% de aprovação do governo. Vladimir Garotinho, pré-fab também. De abril. Induzida, 53,7% de intenção de voto. Carla Machado, que saiu da corrida, 18,7%. Aí segue Madeleine, 6,8%. Tiago Arrejão, 2,5%. Buxou, 0,6%. Jeff, 0,6%. Magal, 0,5%. E aprovação do governo. Quer dizer, ele está com 53,7%. Aprovação do governo, 70,5%. Então, os três, a correlação é muito parecida. É, verdade. Governo bem aprovado, liderança na intenção de voto. Perfeito, exatamente. Só para colocar, só mais uma questão rapidamente aqui. Você falava em machismo, né? Que é estrutural, a gente tem essa coisa aqui, muito complicada. Aliás, Campos, esse ano, e é sempre uma discussão, né? Se o que está acontecendo? Se é mais número de mulheres que, de fato, se encorajaram para denunciar, ou se o número de violência contra a mulher aumentou. Eu, assim, muito pessoalmente, eu acho que é o fato das mulheres terem criado um pouco mais de coragem e de denunciar essa coisa que está absurda. E a Luísa se espantou, nós nos espantamos, e é claro, e é normal que a gente se espante que em pleno século XXI, 2020, você sofrer uma agressão machista como essa, vai procurar um tanque de... Isso é um absurdo, né? Mas aí, o que aconteceu de 2020 para cá, que você resolveu, então, ao invés de uma, lançar duas mulheres pré-candidatas na cidade também? Não vou falar que Cardoso é machista, mas como o Brasil é, o que eu vou ver nesse meio tempo? A coisa melhorou lá? Ou você está mais corajosa também? Eu acho que a gente... Eu posso fazer só uma... botar uma pergunta do ouvinte? Sim. Junto, que é a correlata? Ah, por favor. A Silvana Venança, aqui no grupo, pergunta também, junto com a pergunta do Nogueira, eu acho que é bastante pertinente. Prefeita, na sua opinião, os obstáculos são maiores para as mulheres na política? Sim. Com certeza, sim. A gente passa por situações complicadas. Mas eu acho que o trabalho, eu sou muito focada no bom trabalho. Eu acredito muito na força de um bom trabalho. Então, o fato que você falou, Aloysio, de você está mais corajosa, eu acredito que a gente conseguiu resgatar, vou falar pela minha cidade, resgatar na minha cidade, quebrar esse paradigma na minha cidade de que mulher não sabe governar, que mulher tem que ser mandada por um homem, eu acho que a gente conseguiu quebrar isso. Então, assim, a Nerieti, por exemplo, que vai ser a nossa vice, ela tem uma vereadora de sete mandatos. Então, assim, eu a escolhi exatamente pelo histórico de trabalho dela. Uma mulher exímia, que todo mundo gosta. Então, assim, eu falei, cara, uma mulher cuida bem, vamos chamar duas, né? Para ter sete mandatos não é pelos belos olhos, né? Com certeza. É quase uma dona Peia de lá, né? Isso aí, exatamente. É, você lembrou bem. A referência de Campos, também feminina, com o número de mandatos aí bom, é dona Peia. Peia Martins. Pois é, então a gente acordou juntamente com todo o grupo político, né? Que ela seria o melhor nome. E aí a gente vai agora enfrentar aí essa batalha aí, nós duas juntas. Eu acho que a gente já conseguiu quebrar em Cardoso Moreira esse preconceito, né? De que mulher não consegue governar, que mulher tem que ter sempre um homem por trás para mandar e esse tipo de coisa. Eu acho que isso foi quebrado. Eu acho que a gente, o trabalho que a gente realizou lá, frente à gestão, eu acho que deu uma quebrada nisso daí. Hoje as pessoas pensam diferente lá em Cardoso Moreira em relação a dar uma oportunidade para a mulher governar o município. Entendeu? Vereadora, eu não sei, porque são nove vereadores da Câmara. São nove, só tem ela de vereadora. São oito homens. Vereate. É. Edmundo, Aloysio, podemos fechar esse bloco? Tem algum tema a mais aí? A gente parte para o intervalo. Tem muita coisa para falar, essa movimentação política lá em Cardoso também de coligação de apoio e essa coisa toda também vai dar um bloco grande, né? A gente pode partir para o próximo bloco, então. São sete e quarenta e cinco. Jane, a gente faz uma pausa rápida. Na sequência a gente volta. Tem, ó, você falando em, a gente falava aqui em internet, engajamento, em... Essa coisa de surfar bem em internet, tem um engajamento muito legal aqui. Tem várias mensagens aqui para você, inclusive. Depois você pode, como dizem também lá no Instagram, sua tropa está aí. Depois você interage lá com isso. No YouTube também tem gente aqui registrando a audiência e a gente agradece a todos. Tem hoje o Tauba também, ó. Tem. Luiz Carlos Santos Barro. A Luiz Carlos, é a Luiz. Ele tem uma queijaria lá fantástica. A Copaf. Copaf, Copaf. E, assim, é bacana porque é ali em frente à prefeitura. Estava na reta da Boa Vista ali e faz um trabalho muito bom. Tem uns produtos muito bons lá que, inclusive, pode mandar para a gente aqui uma cesta. Isso não é jabá porque o patrão está aqui, entendeu? É, gente. Deixa aí na casa de mamãe. Deixa aí que a gente dá um jeito de... As cestas são maravilhosas. Sim, sim. Eu já ganhei uma. Já ganhou. Ele faz doce também, não faz? Queijos, iogurte. Doce eu não comi ainda não. Precisava provar, né? Pode mandar. Iogurte também, né? A mamãe mora aí na Rua Raul Marinho, número 50. Pode deixar aí, Luiz Carlos. Mas, Janine, então a gente faz essa pausa. Cardoso também já teve, eu não sei se tem plantação de uva, mas já teve plantação. Já teve, já teve. Hoje não tem mais não, mas já teve. Mas já teve um trabalho com uva também lá. Enfim, eu só queria registrar aqui, que eu achei muito bacana, muito legal você... E aí, por a gente ser ali da região, só deixar registrado. Eu tive uma convivência muito boa com ele, criança, ele cuidou de mim. Doutor Luiz Carlos, que foi odontólogo, assim, foi vice-prefeito também de Cardoso. Acho que foi com o Renato. Primeiro vice-prefeito. Primeiro vice-prefeito, não foi? E em Cardoso tinha uma ponte de ferro que não estava sendo utilizada mais, como a nossa ferrovia aqui toda não está sendo. E você conseguiu lá, me parece que com o governo do Estado, fazer ali o reaproveitamento dessa ponte, que não estava sendo utilizada. E agora passou a ser... Eu não sei se é mão única ou se... É mão única. É mão única. Qual o sentido? Quem sai da BR para Cardoso ou quem sai de Cardoso para a BR? Tanto faz. Ah, tanto faz. Tanto faz. É só... Pelo movimento dá para passar... Dá para passar tranquilo. A gente vai colocar um semáforo lá, por conta da segurança. Mas dá para passar. As pessoas são super felizes. Uma obra esperada, mais de 30 anos de espera dessa obra. Uma obra... Ficou fantástica. Ficou excepcional. Porque, na verdade, a ponte de ferro é um refúgio. Porque quase todos os anos a gente sofre com as cheias do Rio Muriaé. E aí é onde entram os medicamentos, água potável, alimentação. É por essa ponte. E era... Antigamente era tábua. Depois eles tiraram a tábua e colocaram placas de cimento. De um metro. Você imagina você passar ali. Eu nunca tive coragem de passar. A gente passava de moto. Eu nunca tive coragem. Eu sempre passava a pé, carregando água, carregando mantimentos. Na época da enchente. Que era a única saída que nós tínhamos na cidade. Então era uma real necessidade a gente colocar aquela ponte para passagem de automóveis, de caminhão. Eu, por isso, posso chamar para o próximo bloco? Eu já ouvi isso do Arthur Sofiati, já ouvi de outros ambientalistas, dizendo que, assim, a própria localização de Cardoso é uma localização geograficamente equivocada. Porque ali é depositário de água de cheia do Muriaé mesmo. Que o correto, pelos padrões, tanto de urbanismo quanto de meio ambiente, seria mover a cidade de lugar. Eu quero saber se você já ouviu isso de técnico, se você concorda, se há algum projeto para que isso seja feito no futuro. Mas eu deixo essa pergunta para o próximo bloco. Ah, muito boa. Assim como aconteceu lá no sul, agora, algumas cidades que vão ser... Realocadas. Realocadas. Não tem como voltar para o mesmo lugar. O pai desse rapaz aqui tem um outro projeto também interessante. Não sei se você se lembra, que é... A gente pode falar no próximo bloco, que é também criar uma espécie de uns reservatórios antes de Cardoso, entre o Itália e o Itália e o Itália e o Itália. Muito bom. E o Sr. João Siqueira. Comitê de Bacia. É presidente do Comitê de Bacia, pai dele. A gente fala sobre isso também. Que aí, talvez, possa ser uma solução. Aliás, é só citar que as ferrovias, o Cardoso tem relação muito próxima com a criação das ferrovias aqui. A gente era transporte fluvial, depois os ingleses vieram e fizeram ferrovia. Tem estações históricas ali em Cardoso, muito bacanas ali. Tem uma história interessante com a ferrovia. Bom, 7 horas e 50 minutos, Jânio. Já, já a gente volta. Você que está nos acompanhando, continue. Este é o Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio, Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir. Só que nesse bloco agora, já na saída aqui do intervalo, tem uma dica da Nauta XP e eu gosto muito de chamar a sua atenção, porque assim, para investir o dinheiro hoje não está brincando. Para ganhar dinheiro não é fácil, nunca foi. Mas para investir também, tem que ter muito cuidado com esse mercado. Não só com rentabilidade, mas com segurança. Então, ouça e acompanhe aí essas dicas valiosas da equipe da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro. A gente volta a seguir, às 7h51, agora em Campos, a gente volta a seguir com o Folha no Ar.